Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem e tenham passado um excelente final de semana, pessoal. Meus amores, hoje eu vou estar passando pra vocês um coquetel sem álcool pra criançada aí no Natal, Ano Novo. Mas, pessoal, se vocês quiserem substituir o suco de uva puro pelo vinho, vocês também podem, tá ok? Tudo bem pra vocês? Aqui eu já adiantei a receita, tá, pessoal? Aí o que acontece? Ó, eu tô usando um copo de 500ml de suco de uva puro, faltando um dedo pra encher. E a mesma medida do refrigerante, tá ok? Dê limão esse refrigerante, tá? Meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e um pires de uva, tá? A gente vai colocar tudo no liquidificador. Quando tiver prontinho aqui, eu já volto aí com vocês, tá bom? E olha, meus amores, eu fazendo bagunça. Gêmea o canudinho, mas não tem problema. Que a gente... Eita! A uvinha não quer entrar, não, viu? Assim, ó. Ih! Hum! Maravilhoso! Olha isso, pessoal, que maravilha! A uva fica enfeitando aqui embaixo, olha que delicadeza com a ceia. Meus amores, peraí que eu já volto com vocês que eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Olha, meus amores, aqui eu tô preparando a minha janta, já comecei aqui preparando a minha janta. Então, assim, eu parei um pouquinho pra correr ali e fazer um coquetel pra vocês, tá bom? Aqui eu tô fazendo coxa de frango, né? Aqui, pessoal, eu vou deixar secar toda a água dessa coxa. É coxa com sobrecoxa. Aí vai ficar... É... Vai tipo fritar aqui. Depois que ela fizer isso, eu vou colocar... Jogar coentro. E vou jogar essa mandioquinha aqui, ó. Maravilhosa, que eu cozinhei, que chega a derreteu, tá bom? Tá uma delícia. Eu vou colocar aqui, meu temperinho caseiro tá ali. Meu feijãozinho tá aqui, ó. Tá, ó. Branquinho o feijão, delicioso, né? E assim, esse feijão, pessoal, eu congelo. Vou separando assim e vou deixando no congelador, né? E toda vez que eu for fazer a janta, o almocinho, eu tempero. Pra sempre ficar com gostinho, assim, de novo, né? Tá bom? Então, eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Daqui a pouco eu vou começar a fazer meu arroz, tá? E vou ficando por aqui com essa delícia. Se vocês não for inscrito no meu canal, se inscrevam. Ativa o sininho pra receber as minhas notificações. Não esqueça de dar o joinha pra cima. Não quero aquele, não. Quero esse aqui, ó, tá bom? Pra cima. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais pra vocês estarem me seguindo. Compartilha, pessoal, os vídeos. Eu tô muito, muito feliz também, brindando aí com vocês. Porque nós chegamos aos 700 inscritos. E que logo venha um K, né, pessoal? Um mil inscritos. Não é mesmo? Certo? Então, eu vou ficando por aqui. É que a felicidade é tanta que não dá nem pra falar. Tá bom? Tchau. Servidos? Tchau. Tchau.